Olá, Campo Grande! Olá, Mato Grosso do Sul! Olá, Brasil! Nós estamos mundo afora com o programa Nota 10 e hoje, gente, eu estou radiante mais que Nota 10 porque eu recebo aqui no programa uma visita, uma não, várias pessoas maravilhosas. Eu recebo uma comitiva lá do Jardim das Nações, que é um bairro aqui de Campo Grande, um bairro, por sinal, muito bonito, bonito, mas lógico, todos os bairros têm lá os seus problemas, nós vamos conhecer aqui e eu recebo, assim, a comitiva, o presidente e sua comitiva para conversar, bater um papo, ele que recebeu o prêmio Cidadão Nota 10 esse ano, nós vamos conversar com o Vanderlei, com a Sônia e o doutor Fernando. Nós vamos começar com ele, o presidente, o Schneider, nós chamamos você de Schneider, todo mundo conhece como Schneider. Schneider, tudo bem? Tudo bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite, e de estar apresentando o nosso bairro Jardim das Nações para todos. Nós vamos conhecer hoje o Jardim das Nações. Schneider, o bairro Jardim das Nações, ele nasceu há pouco tempo, ele é um bairro novo e bonito, mas lá tem seus problemas. Conta para a gente um pouquinho. É um bairro de aproximadamente 20 anos já. Ele é um parcelamento do Paraty, fica na região do Ayanduizinho, aproximadamente 2.500 pessoas, moradoras, 2.500 pessoas lá. As casas são, tem as casas boas, no padrão, um alto padrão ali, né? E quais são os principais problemas ali daquela região? Os principais problemas ali é a pavimentação asfáltica. Muita poeira, muita lama, ainda mais agora que veio o esgoto, e eles mexeram nas ruas que já estavam cascalhadas, vamos dizer. E mexeram as terras e ficou aquela lama vermelha. Quando chove? Quando chove, até o caminhão do lixo atola. E quando é poeira... Eu estou com problema respiratório, estou com a garganta ruim, por causa que lá é muita poeira, muita poeira mesmo. Certo. E eu estou com um advogado aqui e quero perguntar para ele o problema da segurança. Qual é o problema? Qual é o principal problema da segurança lá no bairro? Bom dia, Marinalva. Bom dia. Tudo bem, doutor? Marinalva, o atual problema da segurança que nós temos hoje é com os andarilhos. Eles, de certa forma, fora a parte de revirar o lixo, além de revirarem o lixo, eles pegam o lixo e jogam todo na rua. Eles reviram e jogam o lixo todo na rua. ameaçam moradores. Eles batem na porta do morador pedindo uma água, comida e tal. Se o morador fala que não tem, começam a ameaçar o morador. Mexem com mulheres na rua. Complicado. Que estão passando. Então, assim, está muito complicado. E fora, acho que agora a maior incidência que está acontecendo lá no bairro é o roubo de fiação. Ah, tá. Nossa, isso está muito, muito, muito complicado. Campo Grande todo. Campo Grande todo, mas lá também, né? Nossa, está muito complicado o roubo de fiação. E as viaturas? Tem passado por lá ou só quando acionam? Acionam com a guarda, né? A guarda municipal passa lá, mas, assim, infelizmente, falta um pouco ainda. Falta um pouco de efetivo. Falta um pouquinho. Falta, né? Eles passam lá. Não posso, também não posso ser leviano e falar que não passa. Não, isso não é. Eles passam. Você tem uma base ali próximo? Tem próximo, tem no Jockey. Jockey, né? Mas é longe. É a mais próxima que a gente tem. É a mais próxima. E o 10º Batalhão está ali no Ipiranga também. É, né? É longe ali, porque o bairro de vocês já tem um número, né? Sim, sim. Grande ali de pessoas, né? Poderia ter uma base ali. Poderia ter uma base mais próxima, mas... Porque eu passo por ali, porque eu tenho a minha família que mora ali. Inclusive, minha irmã está aqui. Até vou bater um papo com ela, né? A Sônia, que faz parte da diretoria. Minha mãe e meus pais moram ali, né? E a minha irmã Sônia, a professora Sônia ali, que vai para a escola de manhã, que agora ela aposentou, mas ela, de 5 horas da manhã, está saindo para ir para a escola, voltando à noite ali. E é o problema de segurança. Olá, Sônia, minha irmã. Que prazer te receber aqui, minha querida. Bom dia, Marina Alva. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. E fala para a gente um pouquinho mais do seu bairro. Olha, além da segurança, além do asfalto, que não tem, descarte de lixo. Certo, o lixo, né? Muito complicado. É, né? As pessoas jogam, acham que ali é um lixão. E não é. Falta de respeito, falta de educação com o nosso bairro. E com alguns bairros também de Campo Grande, que acontece a mesma coisa. E animais mortos. Ah. Um descarte de animais mortos que, olha... Que coisa, né? É. Vocês veem ali do lado, né? O pessoal vem e joga. E tem, as pessoas são direcionadas a jogar corretamente, mas não fazem isso. É muita falta de educação mesmo. O que você acha que tem que ser feito, Tônia? Uma vigilância? Câmeras, né? Olha... Câmeras. Câmeras e, principalmente, educação. Educação. Tudo começa na educação, a base. Como eu sou professora, tudo começa na base. E também os pais, tem que dar o exemplo. A criança faz o que o pai faz. Verdade. O que o pai e a mãe fazem. Mas, tirando tudo isso, tirando tudo isso e juntando as coisas, o que tem de bom no bairro que vocês moram? Olha, a vizinhança. É, né? São pessoas muito boas. Iluminação. Como é que está a iluminação? Olha, tem partes que ainda faltam, lâmpadas, né? Aí o presidente vai, fica lá, acionando, coitado. Vai e aciona o pessoal que tem que fazer a troca das lâmpadas, colocando. Ultimamente, nós estamos colocando câmeras, né? Nós temos uma empresa lá que está colaborando em colocar câmeras nos postes. É, né? Que é a empresa da Meganet. Eles colocaram câmeras nos postes para evitar, inibir, né? Inibir as ações, né? As ações do pessoal jogando no lixo e até mesmo esses furtos de fios. Que coisa, né? Então, vocês mesmos que estão se mobilizando e... Nós fizemos um grupo também. É, Sonia? Sim. Estão fazendo grupos? Sim. Colocando câmeras, porque... Eu não sei se vai inibir muito, mas, pelo menos, é alguma coisa. Que legal, né? É alguma coisa. Que bacana. E aí eu vou voltar com o advogado. Doutor, como essas pessoas... Existe uma lei que multa, né? Existe uma lei na prefeitura que multa pessoas que jogam, né? Você acha que funciona? A própria guarda. É que funciona. Se a pessoa joga um animal morto ou joga um lixo... Marinalva... Funciona? Funciona, funciona. O nosso problema é o seguinte, lá. Para você identificar essa pessoa... Porque, geralmente, essas pessoas que vão fazer esse descarte de lixo, de animais, elas vão, logicamente, na calada da noite. É verdade. Então, com a pouca iluminação na região onde elas jogam, por mais que tenha câmeras, fica muito difícil identificar a placa do carro, identificar quem é a pessoa que está lá. Então, assim, tem uma parte lá do bairro que ela realmente não tem iluminação. Se você for lá agora, você vai ver. Não tem poste, não tem nada. Não é nem questão de não ter a luz. Não tem o poste mesmo. Não tem poste. Não tem nada, não tem o poste. Alô, prefeitura! E aí, essa área é uma área que não tem casa construída. Certo. São terrenos. Certo. E aí, a pessoa aproveita a noite e vai lá nessa área que não tem iluminação e joga lá. Nós temos algumas câmeras viradas para essas áreas. Certo. Só que, infelizmente, como elas vão à noite, a imagem das câmeras, como não tem iluminação, a imagem não pega muito bem. Então, por mais que a gente veja o carro, veja a pessoa jogando, fica complicado a gente identificar. É verdade. Em algumas situações, a gente já identificou e já fez a denúncia para a polícia. Elas foram jogar durante o dia, as câmeras pegaram, pegamos a placa dos carros, levamos para a polícia e fizemos todo o trâmite legal possível. E aí, está tendo o desenrolar, está tendo o andamento dessas investigações e tudo mais. Esperamos que essas pessoas sejam punidas. Com certeza. Com o rigor da lei. E cumpra o rigor da lei, né, doutor? E, infelizmente, essas que a gente não consegue identificar é porque elas vão à noite nessas áreas que, infelizmente, não tem iluminação pública. É complicado. Schneider, como que é ser um presidente de bairro? Dorme, não dorme, tem final de semana, não tem? Olha, nós colocamos um, fizemos um grupo que se chama Ronda Nações. Esse grupo, por sua vez, tem 15 policiais e 20 moradores. Esse grupo é um grupo que ajuda muito o nosso bairro. Até em questão de algum suspeito passando lá, querendo roubar alguma casa. A gente manda lá no grupo e aí vem uns 10, umas 10 pessoas de uma vez para ajudar nós. É, né? Então, esse grupo adianta. É, é verdade. Além de ter as viaturas também, que o pessoal que está lá no grupo é policiais também, que ajudam o bairro. Que moram no bairro. Certo. E a própria guarda, através do comandante Ortigosa, do Adriano também, que eles dão muita atenção. Isso eu não posso reclamar. Certo. Eles dão muita atenção para o nosso bairro. Eles são muito parceiros do Jardim das Nações, que é ali perto também, certo? Quero mandar um abraço para o comandante Ortigosa, meu amigo, pessoal. Gosto muito dele. O pessoal é muito atencioso. Ele foi nosso comandante da área central. Muito querido. Um abraço, Ortigosa. Querido. Muito atencioso. Muito atencioso. Toda vez que eu mando uma mensagem para ele... Ele vem, né? Ele é. Ele é atencioso. A guarda municipal no comando do meu amigo, o comandante Gonzaga, né? O secretário. E o subcomandante de Lela também. São pessoas queridas. Ele, quando ele não consegue, ele manda o Adriano. E o Adriano sempre prestativo. Então, todo Adriano é bom. Eu tenho um filho chamado Adriano. Todo Adriano é gente boa. E, fora isso, ser presidente é ter paciência. Muita paciência. Os moradores lá são incríveis. Não tem nada a reclamar dos moradores. São um exemplo de vizinhança, né? Que eu sempre preguei para que os moradores, um conheça o vizinho do lado. Porque se ele conheceu o vizinho do lado, quando aconteceu alguma coisa, ele falou, ó, fulano, tem alguém que entra na sua casa aqui. Entendeu? Tipo, quando tem alguma confusão, ah, o som está alto, manda lá no grupo. Eu falei, você já foi lá, conversou com ele, em vez de fazer uma denúncia? É, conversar, né? Sempre pela conversa. Conversa com o seu vizinho. Às vezes, numa conversa, só resolve tudo. É verdade, é verdade. Não, mas tem gente que, não, eu vou fazer a denúncia, eu vou chamar a polícia, não sei o quê. Aí, o próprio vizinho, cara, o vizinho vai morar do seu lado a vida inteira. É, o vizinho é o parente mais próximo, né? É, então, ele vai ter que ir numa conversa. Vai ter que me engolir. E eu já resolvi vários problemas assim. Não, mas eu tenho vergonha de ir lá. Eu falei, não, eu vou ir. Eu vou ir conversar. Eu chego lá e o cara era meu amigo. Pois é. Eu falei, não, cara, abaixa um pouquinho o som. Acaba sendo um conselheiro, né? É, porque tem criança aqui, a criança está querendo dormir. Então, abaixa um pouquinho, senão ele vai denunciar você. Vai complicar. Aí, a pessoa... É, entende. Tem pessoas que entendem, né? Alguns entendem, outros, né? Vai ter que ser usado até, às vezes, a medida um pouco mais drástica. Pessoas que não entendem. Mas, tirando, como se diz, tirando o ruim e deixando um pouquinho que é bom, né? Como é que é o seu relacionamento com as autoridades? As autoridades têm atendido ou não? Eu andei vendo umas faixas, passando por lá, vendo umas faixinhas ali, né? É, umas faixas assim, meia, né? Dando uma bronca no poder público, né? Nosso bairro, ele estava esquecido, né? Tem uma limpeza que é programada para fazer de três em três meses, se eu não me engano. Certo. Que a própria Sisebe tem que fazer nos bairros, ali, nas calçadas, pelo menos. Ou limpeza de bueiro, de esgoto, limpeza de... aquelas gradinhas de bueiros, né? Que fala. Então, não estava sendo feito. Fazia uns dois anos que não estava sendo feito. E estavam os matos crescendo. E os moradores, em vez de caminhar pelas calçadas, não tinha como. Eles caminhavam no asfalto, porque as calçadas estavam cheias de mato. Até teve um acidente fatal, porque uma moradora estava caminhando no asfalto, o carro veio, com falta de iluminação também, porque não tinha poste. Aí o carro veio, teve um acidente com a moradora, e a moradora veio a óbito. Nossa, complicado, né? Porque não tem iluminação e não tinha sido feita a limpeza. É complicado, né? É complicado. Deixa eu falar com a professora agora. Professora, você, como educadora, como é que estão as escolas na região? Tem suficiente? O trânsito para as crianças irem para a escola? No seu bairro, como é que estão as escolas? Tem uma escola, nós temos lá uma escola inacabada há muito tempo. Desde 2012? Desde 2012. Cada gestão fala, não, a gente vai terminar. Aí a gestão passa e a escola continua lá. É municipal ou estadual? Municipal. Escola municipal. Ainda está inacabada de período integral. Olha lá, vamos cobrar as autoridades. E obra inacabada, ela vai se degradando. E com esses andarilhos, eles sempre estão lá, por perto. Outra vez, arrancaram uma janela. Os moradores tiveram que correr atrás do marginal. Gente, imagina! Tem. Olha, imagina, morador correndo atrás do morador de rua. Para devolver a janela. Para devolver a janela. É um absurdo. Olha aí, é um absurdo. É assim que funciona. Quando falha, o poder público não está presente, o morador tem que fazer a vez, infelizmente. Eu gostaria que os nossos impostos fossem melhor distribuídos. Que coisa, não é? Que maravilha. E essa escola, Marina Alva, ela tem já uma verba, não é? Nós fomos atrás e já tem uma verba. Sim. Uns quatro, cinco anos atrás, falaram que ela já ia recomeçar a construção. Aí não tinha cobertura na quadra. É muito difícil. A pessoa faz um planejamento e não faz uma cobertura para a quadra. Que coisa. Aí embargaram a obra porque não tinha cobertura na planta. Aí ia ter que refazer a planta por conta da cobertura. Mas olha... Mas são coisas que a gente nem acredita que aconteçam. Que coisa, né? Não sei quando que vai liberar a construção. Vamos ver agora, porque nessa gestão, acredito que não consegue. Esse ano não dá mais tempo por ano político. Vamos ver o ano que vem. Nós vamos estar aqui no programa, reivindicando, batendo em cima. Quem sabe ele dá um jeitinho, mas a gente vai estar ajudando. Nós tivemos uma reunião lá com o secretário de educação, né? Como que é o nome dele? É Lucas. Eu e o Fernando estivemos lá e ele falou que já tinha o dinheiro. Já estava tudo certinho. Só que aí faltava licitar, né, Fernando? Agora, né? Então está mais fácil agora, né? Licitar e boa vontade, né? A gente fala licitar, é fácil e estão de boa vontade, né? Isso seria interessante porque tem crianças para estudar. É lá, né? Tem muito. Elas têm que estudar longe. Período integral. Então as crianças têm que sair para estudar longe, tendo uma obra lá inacabada, para que possam estudar. É uma escola grande. Olha isso. Vamos lutar por isso. E o asfalto? Me conta do asfalto que até hoje não tem lá. Não. Vamos brigar por esse asfalto, né? Nossa senhora. Vamos, doutor Fernando. Vamos lá. E esse asfalto prometido? Gente, eu não estou aqui brigando com o prefeito, estou brigando, estou falando do poder público. Isso já vem de anos, né? Um passa para o outro, um passa para o outro e ninguém... É isso que nós estamos falando. Nós estamos reclamando do quê? Do poder público não atentar para as reivindicações das pessoas. Não tem esse negócio de ficar empurrando de um para o outro, de um para o outro. Tem que resolver. Não, sim. Isso não é... A gente também não pode ser leviano de falar que é culpa da atual gestão. É, não é a atual gestão. Isso já vem de muito tempo, né? O bairro não apareceu agora. Agora, né? Exatamente. Já tem alguns anos. Então, assim, é culpa de outras gestões também. De outras gestões. A gente está lutando para isso. Já falamos com a prefeita, né? Ela já deu a sua visão sobre esse assunto. Já passou a visão dela sobre esse assunto. Mas, assim, a gente gosta das ações. Porque palavras... Se perdem com o vento, é. Todo mundo fala. O nosso é as ações. A gente quer ver ações. Porque palavras... A atual gestão vai falar. A gestão passada falou. A gestão anterior também falou. Então... E os anos vão passando. E os anos vão passando. E a gente vai ficando naquela poeira. Verdade. Marinalva, nós fizemos uma baixa assinada de quase 3.500 assinaturas para conseguir essa pavimentação. Levamos na prefeitura, levamos para o presidente da Câmara, o Carlão. Levamos para todos os vereadores que estavam se comprometidos a asfaltar o nosso bairro. Então, eles sabem que o bairro é carente. Um bairro que tem um dos maiores centros de pesquisa, que é o Fiocruz. Que é no nosso bairro. Do lado da Universidade Federal, o nosso bairro. Então, ou seja, o nosso bairro está bem localizado. Tudo ao redor do nosso bairro é asfaltado. Só ficou a nossa ilhazinha do Jardim das Nações. Só ficou lá, né? É, então é complicado, entendeu? Nós vamos, essa semana, nós vamos dar um pulo lá no bairro e vamos conversar com a população. Tem bastante vídeos. Nós vamos dar um pulo lá. Tem bastante vídeos no Instagram nosso. É, que bacana. Olha, a gente só quer agradecer a presença de vocês, que é um programa um pouco mais curto, né? Mas agradecer e vamos deixar aí a palavra de vocês em agradecimento e dizer que o bairro do Jardim das Nações, para mim, é um dos bairros mais bonitos que tem, tirando fora o asfalto. Bonito que eu digo assim, ele vai ficar muito bonito quando asfaltar, quando fizer essa escola, porque as pessoas são boas, as pessoas são bonitas, as casas são bonitas, né? E as ações são boas. Então, tem tudo para ficar um bairro maravilhoso. Obrigada. E se depender do presidente atual, nós vamos lutar. O presidente é nota 10, recebeu o prêmio nota 10, a professora nota 10, doutor nota 10, então, aí só tem que ser a população nota 10, então vai dar tudo certo, né? Quero agradecer a professora... Marina Alva nota 10. Marina Alva nota 10. Marina Alva nota 10, que fez o convite. Quero agradecer a vocês, nós vamos dar um pulinho lá também, tá? E aqui está... Vamos receber você. Estamos aqui há 10 anos já também, tudo aqui é 10, né? Estamos aqui há 10 anos de braços abertos para receber vocês. Obrigada a todos, né? Muito obrigada, Marina Alva. Tchau, um bom dia para todos aí. Bairro Jardim das Nações. Jardim das Nações. Vai ficar nota 10. 1, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau.